Música Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcos Eduardo do canal Gato Mestre Pessoal, estou agora no gigantesco estádio do Maracanã É, hoje são dois tempos, é o segundo tempo Estive lá acompanhando a Copa Rio O jogo Bom Sucesso 1 Sampaio Corrêa 1 Agora é Série A do Campeonato Brasileiro Décima nona rodada É pessoal, chegou o fim do primeiro turno Passou rápido Fluminense e Palmeiras Aqui no canal Gato Mestre É hoje, vamos acompanhar Flash, curiosidade do confronto O Fluminense vai ter a volta do Thiago Silva No Maracanã O Thiago Silva só jogou em Cuiabá contra Cuiabá E o Fluminense venceu Agora é Thiago Silva no Maracanã E provavelmente vai ser um time bem reforçado E o Palmeiras é o segundo colocado Busca aí o topo da tabela O Fluminense sair da zona da decola Pessoal, fica com a gente Canal Gato Mestre E o Fluminense Obrigado. 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 Aplausos 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 Amém. 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 Fluminense, Stevenson, Palmeira, 1 a 0, um time fortíssimo. Aplausos 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 As conduções Sempre buscam o melhor para a equipe A gente achou que iniciando ainda hoje Com o Marquinhos pela direita E com ele por aqui Nós poderíamos deixar Para a segunda parte novamente O que fizemos em Criciúma Eu já tive a oportunidade De fazer o treino Uma parte do treino Com essa formação Inclusive com o Nonato Então acho que O que a gente pôde fazer no jogo Já estava mais ou menos encaminhado E os jogadores já sabiam mais ou menos O que nós iríamos fazer Acho que por isso que funciona bem Quando tem áreas pela direita Tem uma Uma A ideia já é Bem estabelecida Da equipe Com o Ganso Árias Samuel Xavier Que rende bem Assim É tranquilo Se confia um no outro E a jogada sai naturalmente E temos uma jogada de fundo Pela direita Com mais frequência Com áreas aí Por isso que a entrada De Serna Do outro lado Fez um balanço Um pouquinho mais E ele entrando E saindo Para meio campo Para compensar isso As equipes Quando entraram Para o jogo Entraram muito Semelhantes Como ideia Neles como Um jogador pela esquerda Que fazia mais ou menos A mesma coisa Que áreas E um jogador Um pouco mais agudo Pela direita A diferença é que Dudu era um jogador destro E vai mais ao fundo Marquinhos é um jogador Canhoto Que naturalmente Traz um pouquinho Para dentro A jogada Mas a ideia em si Para as duas Era muito parecida Para o jogo Obrigado É pessoal Fluminense 1 Palmeiras 0 Aqui no Maracanã É foi um jogo Bem disputado Um jogo Bem truncado O Palmeiras Na minha opinião Teve dois jogadores De destaque Ali no lado esquerdo O Vanderland E o Felipe Anderson O Palmeiras procurou Vim explorar Os contra-ataques Aqui no Maracanã Veio para pelo menos Levar um ponto Para São Paulo Para não desgarrar Ali das primeiras posições Do campeonato brasileiro Mas não deu certo O Fluminense Veio com bastante ímpeto Foi um jogo Bem disputado Um jogo Bem trabalhado O Fluminense Melhorou muito No segundo tempo Com as entradas Do Marcelo E do Kevin Serna Esse jogador Colombiano Naturalizado Peruano Que o Fluminense Contratou E o Fluminense Foi premiado Com o gol Do John Arias Fato O Mano Menezes Acertou a defesa Tudo bem Que contra o Cuiabá E contra o Palmeiras Os dois ataques Dos dois times Foram inoperantes Só que a defesa Do Fluminense Com o Thiago Silva Agora E o Thiago Santos Que está fazendo Bons jogos Esses últimos dois Principalmente O Fluminense Conseguiu vencer O Palmeiras Continua ainda No Z4 Na penúltima Colocação Com 14 pontos Mas mostra a esperança Para o seu torcedor Que pode sair Desse Z4 O mais rápido possível A torcida veio Foram mais de 50 mil Torcedores a apoiar E saiu Bem feliz Com a vitória Pessoal Não se esqueça De se inscrever No canal Gato Mestre Gato Mestre Camisas E no Instagram Gato Mestre OFC Aqui ó O gigante Aqui já está Quase apagando as luzes E vamos encerrar Um abraço a todos E até o próximo vídeo